Oi gente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim pessoal. Então gente, o nosso vídeo de hoje eu resolvi mostrar para vocês, né? Depois que eu parei assim de trabalhar, eu comecei a mexer com as minhas hortas, viu? Eu estou começando tudo de novo, tá bom? Então, olha meus pés de couve como estão bonitos, né? Aqui é um canteirinho de cebolinha, eu acabei de plantar, faz uns três dias que eu plantei. Aqui é o meu pé de... eu já colhi bastante, orégano, tá bom? Aqui é um pé de orégano, tá assim baixinho porque eu já colhi e já coloquei para hidratar, para eu poder estar guardando, tá bom gente? Então, eu comecei... olha meus pés de inhame, tá vendo? Eu comecei com as minhas hortas. Eu vou andar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Meus pés de giló, eu já colhi bastante giló, tá bom? Esse aqui é o meu pé de alfavaca, né? De alfavaca. Ali eu plantei o manjericão, o do mini e o grande. Ali eu plantei um pezinho de... de arruda, é isso aí. Tá vendo? Só que aqui embaixo, eu plantei já os meus pezinhos de beterraba, tá vendo? Como eles estão bonitinhos. Depois eu vou chegar mais terrinha, deixa eles crescerem mais um pouquinho, né? Gente do céu, e olha aqui. Olha aqui que coisa linda. Esses pés de pimenta, biquinho. Olha, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu ia mostrar para vocês, sabe como? Ele cheia das pimentinhas vermelhinhas, mas eu acabei colhendo. E depois que eu colhi, eu falei, ai meu Deus, não fiz o vídeo. E me perguntaram lá, né, como que eu faço a conserva dessa pimenta, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou fazer, tá bom? A conserva. Aqui, ó, pessoal. Olha lá de baixo. Olha. É muita pimenta. Olha. Você só vê pimenta. Carregou mesmo. Tá bem carregadinho. Olha aqui. Três pezinhos. Não, peraí. É três pés, né, juntinhos. Olha. Deixa eu abrir assim para vocês verem. Que coisa mais linda aqui. Todo carregadinho, gente. Tá de dar gosto, olha. Tudo carregadinho, olha. Por onde você vai, você encontra essas pimentinhas. Tá vendo que bonitinha, pessoal? Aqui, ó. Eu plantei algumas alfaces, mas eu não gostei desse canteiro não, tá bom? Aí eu gostei dele, como ele ficou pequenininho, eu gostei dele para... Como que se chama? Para... Para o coentro, né? E lembrando a vocês que logo, logo vai ter uma placa lá fora, no meu portão, que eu vou começar a vender, tá? Vou começar a vender as minhas verduras, tá bom? Porque eu preciso. Não aguentei trabalhar, né? Sei que está meio difícil aí chegar um joinha nos vídeos, não é isso? É, então eu tenho que me virar, gente, de todos os jeitos. Aqui, pessoal, olha o que eu fiz aqui para os pés de pepino. Olha. Coloquei, ó. Um, dois e três. Coloquei fio, fio e fio e fio, tá? E aqui, ó. Está os pés de pepino. Eles vão subir. Só que eu vou colocar amanhã ou hoje mesmo. Vou colocar mais um aqui, ó. Está vendo? Para ficar mais baixinho, para quando ele subir, ele já começar a subir e os pepinos ficam tudo penduradinho, tá bom? Ali eu plantei vagem. Na hora que esses pés de vagem começarem a crescer, eles vão enrolar nessa tela aqui, ó. Até eu fazer meu murinho de bloco, né? Eu vou plantando vagem assim. Aqui é um pé de melancia, que ninguém plantou, mas ele está lindo e maravilhoso. Não vou arrancar, vou deixar, né? É isso aí. Olha, agora aqui, ó. Eu fiz a minha hortinha de alface, tá vendo, ó? Alface crespa. Mudinhas. Acabei de plantar, tá, gente? Aqui é a roxa, tá? Não está roxa ainda, devido ela ser bem... Bem... Como é que se diz? Elas são bem novinhas, então ainda não dá para perceber que ela é a roxa, tá vendo? Mas ela vai ficar, ó, tá? Conforme ela vai crescendo, ela vai ficando roxa, tá? Alface roxa. Aqui, ó, olha. É meu canteirinho todinho de alface, tá, gente? Ele é bem grandão aqui, ó. Vai ter bastante alface. E aqui, ó. Essa carreirinha que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar para vocês assim, ó. Ó. Está vendo a carreirinha que eu fiz? É tudo quiabo. Eu não sei se vai dar certo, mas é quiabo, tá bom? Eu plantei quiabo, né? Vamos ver se eu vou ter sorte com esses quiabos. Porque esse ano não foi muito bom para quiabo, né, gente? Olha. Não foi tão legal, sabe? Mas tudo bem, né? Vamos tentar, não é isso? Vamos na horta número 1. Olha aí, pessoal. Cheguei na horta número 1. E... É... Devido a estar trabalhando fora, dei aquela abandonada, né? Mas estou também já mexendo com ela, ó. Essas florzinhas que vocês estão vendo aqui, ó. É as florzinhas do... Do almeirão. Do almeirão... Roxo. Eu acho que é roxo, né? Almeirão roxo. Vamos ver as... Vamos ver como a florzinha é tão bonitinha dele. Olha como ela é bonitinha, gente. Olha só que florzinha linda. Essa daqui, ó. Olha só. Olha. A florzinha do almeirão, como é linda, né, gente? Que bonitinha. Um charme. Para você que não conhece, ó. A florzinha do almeirão. Está vendo? Muito linda, 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 linda. Não é isso? Almeirão roxo. É. Muito bom para a saúde. Faz muito bem, né? A gente está comendo a saladinha desse almeirão. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, que eu plantei, né? Ó. Isso aqui é meus pezinhos de alface, tá? Plantei. Tem três dias que eu plantei aqui. Eu já comprei as mudinhas prontas, tá bom? Já comprei as mudinhas prontas. Aqui, onde tem espaço, eu plantei semente de nabo, tá bom? Porque essa caixa deu uns nabos bem bons, viu? Eu plantei semente de nabo. Quando nascer, eu plantei de três. Quando nascer, eu vou tentar separar e deixar só um pezinho em cada lugar. Tá bom, gente? Que agora eu aprendi, viu? A mexer com o nabo. Aqui, ó. Que judiaçãozinha, esse meu canteirozinho. Olha como que ele está. Mas ele vai ficar bonitinho. Meu zalho poró, gente. Como está bonito. Olha aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Eu preciso passar por aqui, limpar tudo, arrumar tudo, organizar tudo, né? Olha. Preciso adubar essa terra. Arrumar tudo isso aqui, ó. E vir plantar. Porque realmente acabou tudo. Aqui, eu tenho esses pés de repolho. Tá vendo? Ó. Alguns estão querendo se fechar. Esse daqui, ó. Não vai demorar muito para fechar, não, né? Esse daqui, ó. Uns vai, outros não. É assim, né? É isso aí. Aqui, meus pés de brócolis. Eu comprei aquele brócolis. É ramo de ramo? Sei lá. Uma coisa assim, né? Porque esse brócolis aqui, ele... Eu não consigo cultivar ele tão bem, né? Eu prefiro mais o outro, né? Tá vendo? Ó. O brócolizinho que bonitinho. Olha esse outro, que bonitinho. E olha esse daqui, que já está quase, quase, quase. Eu acho que ele já está bem no ponto, viu, gente? Ele está bem no ponto já de colher. Vou fazer o vídeo. Depois desse vídeo, eu venho colher esse brócolis, né? Porque ele está lindo, maravilhoso. Antes, né? Aqui está chovendo bastante. Antes que ele comece a ficar ruim devido à chuva. Tá vendo, ó? Ele já está num ponto. Que lindo, meu Deus. A natureza é perfeita. E eu sempre falo que quem planta, colhe. Eu espero que eu estou aí, ó. Vou começar de novo. É estar incentivando a você que tem um quintalzinho. Tem uma bacia grande. Tem um balde grande. Enche de terra, aduba. E comece a plantar suas coisas na varanda, na lavanderia, em cima de um muro. Comece a plantar, gente. Não vamos desistir, não. Vamos mostrar para os nossos filhos, né? Os alimentos, né? Que eles comem, de onde vêm e como é plantado, né? Para eles crescerem bem inteligentes, gente. É isso aí. Conta aí se vocês gostaram da minha horta, né? Se vocês estão gostando do começo dela de novo, tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.